Oi gente, voltei, vou fazer uma receitinha deliciosa de peixe com ovos que é tudo de bom. Vou colocar aqui um pouquinho de sal no peixe, lembrando que a quantidade do sal vocês colocam a gosto. Agora vou espremer aqui a banda de um limão, vou colocar duas gemas, vou usar apenas as gemas. Vou acrescentar também um pouquinho de tempero seco, vocês podem colocar o tempero da preferência de vocês. Vou misturar bem para empanar, vou fazer ele frito no azeite, mas se vocês preferirem pode fazer na iFry, tá? Deixei aqui por cinco minutinhos, agora vou passar na farinha panko, mas se vocês preferirem pode passar na farinha de mandioca também, tá? Vou empanar bem, vou colocar aqui um pouquinho de azeite na frigideira, se vocês preferirem pode ser óleo, vou deixar o fogo baixinho e vou abafar para ficar bem cozidinho. Olha só gente, já está no ponto de virar, vou fazer todos e já volto com todos prontinhos. Ficaram prontinhos, deixei no papel toalha para ficar bem sequinho, olha só gente, que delícia, olha só. Hum, gente fica delicioso, tudo de bom, pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquece de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo.